Então eu falei pra vocês na ultima parte que eu ia tentar procurar o mod do Loki e ganhar a arca negra dele, né, já que ele é um Corsair, né, então ele tem que ter sua própria arca negra, então aqui está ela funcionando bonitamente, deu pra colocar durante o save mesmo, felizmente, as mesmas skills praticamente, marco, fizeram um marco especial pra ele, chance de resetar pontos de movimento quando saquear um povoado costeiro, 25%, caraca, aí é Corsair, aí é gameplay de Corsair, saquei um povoado costeiro e vaza, 100% de chance de sair vazado, aí achei da hora, achei muito foda, tá, a primeira coisa que eu vou fazer é melhorar o nível da arca, né, Só que antes disso, antes de eu sequer tretar com esses anões aqui, eu preciso colocar a guarnição em Itza, que é importante, né, Só que aqui é só o nível 3, então aqui eu vou colocar a crescimento, prometo que eu vou colocar a crescimento também, se bem que isso aqui vai ajudar a segurar um pouco a renda, Então eu falei o seguinte, eu vou vir aqui pra Subatum, pra gente colonizar a região, você vai ficar aí farmando a rebelião em Itza, Tá, tô indo das estrelas, level 3 pra colocar a guarnição, E aqui pode colocar a muralha já, O nosso almirante tinha lutado com o holandês voador que surgiu do nada no meio do mar aí, né, e aí eu ia repor aqui as forças dele agora, Para evitar uma outra surpresa, Eu já vou até aproveitar que eu vou deixar aqui repondo, eu vou colocar aqui umas unidades, eu já tô com 6 corsários, então eu posso colocar aqui um desses caras aqui, colocar a carruagem de flagelo, Arqueiros eu tô com 5, né, tira um, Coloca o lança-7 de safador, a artilharia é sempre bem-vindo, eu vou colocar até 2 lança-7 de safador na verdade, vamos fazer isso, Pronto, 2 cavalos de flagelo, 2 lança-7 de safador ajuda bastante na nossa vida já, você vai ficar quietinho mesmo, Gastei todo o meu dinheiro que eu tinha, É bem, é bastante fácil fazer exército pra frota de arcanegra, né, porque reduz muito a manutenção, todas as construções que você faz reduz a manutenção de alguma coisa, Então sai bem barato, Vamos passar o turno, assim que o Kato que terminar de recuperar as coisas dele ali, a gente vai pra alguma costa pilhar alguém aí, né, Vou cazar tesouro, o que tiver mais fácil, Tem ainda essa costa dos vampiros aqui pra pegar, né, Que seria interessante pegar a cidade deles pra evitar que eles nos ataquem, Tá, Construtor, Construiu sobre os ossos e restos de seus inimigos derrotados, Dependendo das regiões, acompanhando também das construções, Costo de construção é o menos 3% pra todas as construções, Renda gerada pra todas as construções e mais 3% da província local, Tá, só tem higiene abençoada que eu lembro do seu exército, né, Eu não tenho força pra brigar com isso aí, nem se eu quisesse, velho, Vou nem tentar, Vem andando pra cá, A gente tem que fazer umas estradas aqui pra conseguir andar decentemente nesse lugar também, Construir aqui a, ué, Putz, é 1600? Calma, cancela esse muro aqui, Construir isso aqui, Podia pegar esse equipamento da Reposição e Crescimento da Horda que ajudaria bastante a construir as coisas pra gente, Ou é melhor o Crescimento e Itza pra gente conseguir melhorar a cidade logo também, né, Se bem que isso aumenta 10, Faz o que o Crescimento e a Reposição, vai ajudar bastante, Mansões dos Elfos Negros, um berço de ouro não o levo muito longe, só com a força supremacê você chega até o fim, Então tá bom, né? Vicious Dreadlord Então você já tá com o Crescimento pra melhorar aqui também o negócio, hein? Você precisa de 4800, Cadê aquela caverinha de 20000 quando a gente precisar dela? Pô, eu tô com duas magas pra renomear aí, se alguém quiser renomear, Fique à vontade, uma é maga das trevas e outra é maga do fogo, Galera do chat quiser renomear alguém aí, Fique à vontade. Vai acabar meu flagelo de Kayne, infelizmente, o que ajuda bastante nas batalhas. Na Clare declaro guerra nos anões. Eu não tô muito pirado pra atacar os anões, porque a região da montanha é inadequada pra mim, então eu não vou ganhar nada atacando eles. É, das feras, isso. É feras e selvagem. Qual o objetivo da campanha do Looker? Sobreviver, como todas as outras impérias mortais. No vórtice é atrapalhar a costa dos vampiros, né? Mas pra gente aqui, a princípio é pegar a lustre mesmo. Que é a região que a gente é adequado. Atacar o terror nos mares aí. Caraca, isso que é sinistro aqui na resolução automática. Até parece. Até parece que ele tá assim mesmo. Tá, pra você pode colocar a rebanho da perdição. Cintia Selvagem. Cintia... A... Selvagem. Compreensível. Tá, tá pronto aí o negócio. Para onde agora, meus caros? Para onde? Eu sei que aqui tem povoado costeiro aqui em cima. Essa região inteira, né? Da Arábia. Tem a da Arábia aqui em cima, que tá bem fraco, inclusive a guarnição. Hmm... Uma passada ali pra dar uma olhada. Combinado Sr. Crack, bota com o objetivo derrotar todos os costos dos vampiros e aquele exército de orde de pirata, pelo menos uma vez cada. Justo. Rei dos mares. Eu derrotei o dos orques já. Derrotei o dos orques, derrotei o holandês voador, que é aquele exército de fantasmas. A gente tem que ganhar com o Noctilus, então provavelmente ele vai ser um alvo... No futuro já aí. Por mim pode ser. Tá aqui... Eu tenho que colocar a guarnição para proteger nosso ouro. Tá, manda bala. Espero que a rebelião ataque essa... Minha patrulha ataque essa rebelião pra... A gente conseguir voltar a ganhar dinheiro logo. Aqui é um preso de quanto pra colonizar? 900, tá, eu vou ter o dinheiro. Eu sempre vejo outro exército do Nakai, mas não o Nakai. Vai entender. Ah, beleza, eu já quero atacar o Dr. Harkon lá. O resto é tudo no caminho também. É, a patrulha não quis me ajudar. Sem problema, a gente vai atacar todo mundo aí dos piratas. Meta rei dos mares, tacar o terror em tudo. Cursar 4, hein. Respeito o Cursar, velho. Bom, é que aqui em Subatom tem pastos. Então vai dar... Bastante crescimento pra gente melhorar isso rápido. Bastante crescimento pra gente melhorar isso rápido. E como o Itza também tem ouro, eu vou focar lá em... É... Dinheiro, né. Tem do Arcanegra, não tem muito por que fazer recrutamento. Mestre de couro maligno. Provérbio é de cortar o coração. Literalmente. Ordem pública mais 6. Estrita o regime não pode ser mantido sem uma disciplina fervorosa. Passou o orçamento de povoada com baixa ordem pública. Ordem pública mais 1. Isso que eu já li. Baterista de chaleira degenerada. Crueldade e o excesso tem um certo ritmo. Acho que a gente já tinha visto. Estou indo. Por que os rios morreram? A gente cresce desesperada. Senhor do Corpo Black. Qual é a situação aqui dessa facção da Arábia? Um brejo doente e não tem ninguém. Tô vendo só um monte de arqueiro. Arábia é bom mesmo. Por que tem dois caras no cartão? Legal que mudou o cartão da unidade. Não vai viver. 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 Acho que ele não pegou o negócio de invocar o demoninho ainda. Tá bom então. Vamos lá bater com o Catra na Arábia. Beleza. Os reforços vão vir daqui. Vamos tentar esmagar o que a gente conseguir. Se os reforços chegarem perto. Esse terreno aqui está levemente atrapalhando. mas a nossa sete consegue tirar por cima. Nada de boa. Vocês aqui. Aqui. Arqueiros mais aqui. Cavulagem de flagela aqui. Para quem nunca viu a unidade. Vai que tem alguém que não viu. Tem essa roda única aqui. Lâminas do lado para sair cortando todo mundo. Um cara de bestas atrás. Com dois projetos perfurantes e antigrande. E a investida dela é forte para caramba também. Mesmo sendo uma cavulagem de projetos. É muito bom de usar essa unidade aqui. Matar monstro é uma beleza. Vai tentar fugir né. Sem dúvidas. Tente, apenas tente. Dorme, Sharn. Uqueça tudo! Morte, os frutados. Estão prontos. Estamos prontos. O hoste do misericórdio. Hãgrado os mortos. Não haja liberdade. Morte, pronto! Rooki! Eager for battle. On to slaughter. We are ready! Kill them! No survivors! Blood will flow. Hack! Cut! Merciless hosts! Battle ready! Die, weaklings! Dark shards! Envergonha! Carroagem de flagela. Vamos chegando aqui. Como você disse. Por sua comandante. Move out! Battle ready! Onward! Opa, 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 amiguinhas. Você está indo para o meu lança-cetas? Nonono! Uh, uh, nonono! Corsair! Cold-blooded killers! Deleiros de morte. Advance, Rooki! Slash! Kill! Massacre-los! Death! Darukki! Forward! Dark elves! Ae, conseguiu fazer ele desistir de pegar ali meu artilharia. Artilharia pode tirar aqui, ó. Tem um monte de arqueiro aglomerado desse lado. E vocês vão ajudar aqui o Almirante Katra, que está apanhando. Vamos derrubar esses dizeiros aí, ó. Dreadlord! Vem pra cá! Vamos pegar esse arqueiro aqui no fundo. Dreadlord! Black Hearted Lord, chariots, em seguida para o murder, Corsair, o hoste mercilíssimo! Voltrona! Dark Elves! Vão atirar nesses caras de tapete aqui mesmo. Gloriosa destruição! Corsair! Vem para a batalha! Voltando! Voltando! Duas cavais de flujo já faz diferença já, mas o arqueiro do cara fica até tonto. Vem para a batalha! Vem para a batalha! Vem para a batalha! É aqui mesmo. Estamos prontos! Agora a morte está chegando! Vem para a batalha! Vem para a batalha! Corsair! Corsair! A morte está chegando! Transformação! Uma batalha difícil para cá. Témio, mas não é possível! Vem para tudo! Slash! Matar! Vem para tudo! Acordem! Volto! Arqueiros! Volte! Sem dúvidas! Charrion! Vem! Arqueiros! Dreadspears! Dreador! Arqueiros! Arqueiros! Vem! Vem! Druki! Vem! Arqueiros! Matem todos! Vem! Tomem! Vem! Amém! Vem! Vem! Relaxa! Vem! Vem! Tanto! Batalha pronta! Massacre-los! Agora vai, Ruffy! Dreadspears, em uma vez! Seguindo as ordens! Corsair! Glória a destruição! Corsair! Destrói! A destruição! A destruição! A destruição! O Golden Magos estava todo tímido. Corsair! A batalha pronta! Só tem uns caras na balada que tem invocação deles. De ilusão, né? A escola da Arábia de magia. Mas o Golden Magos vai morrer porque estava na guarnição. E o outro cara machucou bastante exército dele também. Na verdade o Golden Magos estava do lado de fora, né? É, porque ele veio de longe. Corsair a gente recrutou um turno, de boa. Foi dois full stack, né? Tinha como não sair ileso. Dreadlord! Sem merda! Tinha aquela flecha certeira do cara lá, velho. Só preciso de uma. Mano, o WTF essas arquiteturas desse castelo do Hammer, né velho? Como que esse cara construiu isso, velho? Magia, só pode. Tá, vai indo pra cima pegar o câncer que você der um tiro você mata o cara, velho. Quando você sair do High Ground, agora deve dar. Aquele tirão, vai lá. Aquele tirão bonito. Glórias, Kardec! Você tá brincando com ele que você não vai atirar. Vamos para a destruição! Corsair! Lord of Fear! Ai eu estou triste com você, Katka. Se você tem alcance e não quer atirar nos caras, velho. E aqui eu não vou alcançar também. Mas esse mago aqui alcança? Ai. Ué, assim eu achei que era um herói. Beleza. Beleza. Bilhagem 6700. Subjugar. E ai, hein? Será que eu subjugo? Será que eu subjugo, Golden Magos? Os Arabianos? O que você não vai atirar, mas... Será? Eu posso pilhar e jogar depois também. A gente pode testar, ver se eles fazem alguma coisa, né velho. Só Norsk que não sabe ser vassalo. Eu vou pegar a província inteira, provavelmente. Mas se eu fizer esse vassalo eu passo para eles, não tem problema não. Eu vou pilhar e passar para eles. Eu vou pilhar e passar para eles. A gente pilha. Plau. Ai, agora a gente vem aqui. Surjugate. O que? Sete as vassalas. Eu aprovado desses douros. Eu aprovado desses douros. Eu aprovado desses douros. O que? O que? O que? O que? O do que? O do que? O da Norsk! Iroh! Vai usar um dourinho. E aí, o da Norsk! O que? O do que? O da Norsk! O da Norsk! Dano preferente projete Mas 100% para a unidade de corsário da arca negra Nossa, dá pra deixar os caras como Ó, pesaço Caramba, causamento para a unidade de corsário Isso aqui Isso aqui faz estrago, velho Perseguidor para a unidade de corsário também Sinistro Bom, o lutor Harkon Tá com uma força de dois full stacks É o que parece A cidade de level 4 A gente dispensava pra um monte de gente Anões também Porque tem muito cidade que tem recurso Que é pequena E o recurso dos anões, diferente dos outros Vai até o level 4 E aí quando você vai construindo A cidade pequena você não pode Porque vai até o level 3 Cidade pequena Esse é o monte Que eu queria muito que eles implementassem No jogo No jogo base do 3 Cidades pequenas level 4 Tá, vou ter que me defender dos scales aqui Porque a resolução automática não quis me ajudar, né? Mas rapidinho a gente mata eles Tá bem fraco os restos deles Vamos lá Tá, tá vindo um ariate aqui Então 3 cristais negros aqui Aqui tá vindo umas unidades separadas Ou eu posso colocar cristal negro em tudo aqui E a gente debula os caras de flecha também Não, vou fazer o seguinte Coloca 2 aqui Aí aqui a gente coloca Dois corsários da arca negra Aqui a gente coloca Um corsário da arca negra com a bruxa da morte Aqui a gente coloca dois corsários da arca negra junto com o general e a maga Que tem 3 torres aqui As arpias vão ficar rondando pra ver onde que tá precisando de ajuda Você pode ficar aqui também que tem 3 torres Mas fica aqui pra ativar essa por enquanto Que talvez consiga derrubar uma torre deles Tá, deixa eu sair tirando ali Cheirando nessa mesma torre que todo mundo Vamos lá É complicado, né Presa de internet nunca acho que o problema é com eles Eu mando evidência, mando tudo Ah, não é com a gente, não é aqui Ah, beleza, então Obrigado aí por nada, viu Será que cai? Esse aqui vai cair mais fácil, eu acho Mas pode usar esse negócio aqui também que é muito bom na defesa dos elfos negros Pra dar dano em unidades de infantaria Tá, vai dar pra derrubar uma torre aqui só Porque o projeto dela tá fraco ainda Esse aqui provavelmente cai sim Aí destruímos uma torre Essa aqui também vai cair Espero, né Pronto Minha força é sua Minha força é sua Oriol, Oriol, Oriol! Você vê que os elfos negros adoram uma bolacha, né, velho? Oriol, Oriol, Oriol! Os caras são fãs da bolacha Os caras são fãs da bolacha Glória à destruição! E sim, é bolacha Fazer o que, né? Uma coisa muito absurda de quando você tá defendendo com os elfos negros É usar o conduito das trevas na defesa Então, tipo, aqui você tem um cara nas torres, né Aí você usa aqui, ó Duas torres de cerco indo pro saco deles E unidades também A unidade inteira disse que eles morrem Perdeu muita coisa não, Freaky Faz muito tempo que eu comecei a live, não A encarnação que você está fazendo Mas euinstava Isso não O que você viu? Onde está Onde está Na computer Má Há E Toda Frem Há 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 Acabato Há E Quando Resolvi acertar ali na Inferno né O cara me falou que isso é problema de cabo, tipo algum fio na rua tá ruim e eu fui roubado Se fosse problema de cabo eu teria esse problema frequentemente né, mas acontece tipo num horário específico do dia Normalmente é sempre depois das 6, 7 horas, aí cai uma vez e depois para Tem dia que eu faço live, 11 horas de live e não dá um problema É doidão esse negócio Tem um golpe escuro Quem vai sair? Deixa eu usar uma coisa, que sobremuralha Parece que o cara fugiu né Tem ninguém sobremuralha e o jogo não deixa eu usar essa coisa Que cheiro que acabou, hein. Só uns indecisos aqui ainda. Ah, eu também tenho esse Mestre das Feras para nomear. Vamos lá ver se alguém tiver algum nome aí, para o Mestre das Feras, que usa chicotão e lança, à vontade. Vou tentar usar o Conduinte das Terras só para matar mais deles. É, não deu. É isso. Mesmo o Pete do Flamengo, eu vou escravizar aqui para ganhar escravos, né, porque quando você escraviza isso acontece, que é o Funegre C, vai aparecer uma rebelião, você escraviza e ganha dinheiro. Voltou até a lealdade do cara. E aí, vamos colocar João Batista, e a gente coloca Beto, Carreiro, o Domador. Porque se colocar isso aí, ninguém vai saber, mano. Muito bom. O que é isso? O que é isso aqui faz? Não. O que é isso aqui faz? Mestre da Benção Pavorosa, viu o coração oferecer os oficiais de seu pai como sacrifício a Mephlan. Dessa forma, com ações que falam mais que mil palavras, a tripulação entra na linha. Crescimento da Arca Negra, mais cinco acumulativo para todos os exércitos da facção. Renda gerada por portos, mais cinco por cento em todas as regiões. O que ajuda mais ainda, porque a gente já tem uma colônia élfica que aumenta mais dois por cento para todas as regiões também de renda de porto. Fora que já aumenta aqui o cinquenta por cento, né, da região. Então só sucesso. Benção de Recarte... Não, para o evento cortante eu vou dar super lançamento nele, que é uma magia muito boa. Daqui eu preciso de quantos de crescimento para liberar uma coisa boa agora. Se eu quiser liberar sombras é seis, sombras é um arqueiro maravilhoso, né. Os cristais nele são muito bons, mas eles têm dez de força de projeto menos que as sombras. Então pegar sombras seria maravilhoso. Ou, obviamente, pegar esse aqui, né. Aumentar nosso movimento naval, renda de pilhagem e ganhar 25% de chance de resetar o movimento quando a gente atacar um povoado costeiro, o que vai ajudar muito isso. Mas eu vou subindo aqui para a gente atacar o Lothar Harkon ali, né. Espero que a gente consiga atacar pela costa também agora, que a gente tá com uma arca negra, né. Que vai ajudar bastante. Tem algum herói dos elfos nobres que é tipo esse na história, tipo focado na marinha? Então. Eu acho que o cara que a gente mandou aqui embaixo é focado. O senhor de Kotick também é focado nele, que é o... como é que é o nome dele? As-lin? As-lin? É algo assim, velho. Mas como é que tá aqui a ordem pública? Mais 3. Tô tomando os modos de corrupção. Maldito Lothar Harkon. Tô vendo corrupção na minhas cidades. Drukki são restos. Drukki são restos. Drukki é meio meh. Poderia melhorar o porto Tem que fazer esse tábulo das férias Pra pegar esse bicho, cara Ele tem aura mágica? What? Tira ataque corpo a corpo Velocidade dos inimigos em volta Se regenera quando estiver lutando E ele pode quebrar muros Uh, uh, uh Muito bom Tá, vamos proteger o ouro, vai Esse dinheiro aqui, de boa E aí, Rafa, boa tarde Será que eles vendem três? Bom, pros elfos nobres, tá faltando acho que um senhor lendário só, né? Tirion, Teclas Ahn, Lifanar Alerio Esqueci alguém? Esqueci alguém? Pera, olhando no mapa Teclas tá aqui embaixo O Henrique, isso Então falta um Que eles falam que ia lançar seis pra cada facção Cada cultura, né? Pros elfos negros também tem cinco Skaven já tem seis, felizmente Eu não aguento mais dele ser de Skaven Ah, é o Eltarion, seis, verdade Então já tem seis Então pros elfos nobres, provavelmente não lança mais nada De Sra. Lendário, velho Não, é isso Vamos passar o turno aqui Se bem que eu tenho que trazer minha arca pra cá, né? Pra cá que eu preciso repor você, minha filha Plotando um curso Ancora de caminho Pronto para os cair Pronto para os cair Pronto para os cair Pronto para os cair Você que não gostou de DLC de Skavens? Cara, não é que eu não goste de DLC de Skavens É que só lança DLC de Skavens Esse é o meu problema A gente vai assim Nossa, vamos lá DLC dos Homensfera, por favor Que eles estão fudidos Não, Skavens DLC dos Anões Eu só tenho dois senhores da idade Sei lá Mecânica nova Não, Skavens Não aguento mais, velho Qualquer coisa é Skaven É, não estou falando que eles são ruins Ah, mas você está em guerra com os anões também Você vai ter que passar na montanha deles Para me atacar Onde você está indo Meu caro vassalo Oferta contínua de escravo O trabalho nunca acaba Infelizmente esses coitados infelizes Também estão sempre à disposição para cumpri-lo Mais 5% de renda gerada por portos E 15% de baixos capturados após batalha Mais renda de portos E assim a gente vai estacanhando as coisas Ah, põe isso aqui para a gente ganhar crescimento Dreadlord of Nagarron Hum, estou com 6 de crescimento, hein Daria já para liberar as sombras Será que eu libero as sombras primeiro mesmo, velho? Dúvida cruel que me cerca Esse aqui precisa de 4 mil, né Dreadlord of Nagarron Tente de terra Tá, o turno já vai estar praticamente reposto Todas as unidades aí Talvez trocar por algumas irmãs da aniquilação Uma unidade Pode ser útil Elas têm mais liderança Mais velocidade Mais defesa corpo a corpo Porém elas não são antigrandes, né E elas também possuem a esquiva aqui, né Que dá 20% de resistência física Sendo uma linha de frente mais resistente do que os lãs pavorosas Então estou na dúvida Aqui a prisão delas é um pouco menor também do que um Espadas soturnas, né Mas a esquiva delas faz milagre Elas também, ao invés de ter a perícia sanguinária Elas têm a maestria sanguinária Que dá um bônus um pouco melhor Quando eu ativo o negócio de Kayne lá, né Para mim parece a mesma coisa 25, 15, 25, 20 e 18 Ah, pode causar medo Ah, pode causar medo, tá Para uma delas ativo pode causar medo Dreadlord, procurando o ativo Dreadlord, procurando o ativo Estou com medo de abandonar a Aids aqui Aqueles caras não sejam vim me atacar E eu vou precisar de 3.300 no próximo turno Como que eu conseguiria esse dinheiro? Apenas a torre de Dreadlord Ah, pode vir para cá, Loki Você que pode colocar a presença inspiradora Vem para cá Vem para cá Acho que eles não vão vir acima de Aids Não, eles ficam parados lá Olha isso aqui, velho Guarda do templo, abençoada Calanha abençoado Exército full abençoado Tirando os dinossauros aqui Você tá doido Abençoa suas provocações Senhor da cor branca Então eu só passo o turno aí Tem que tirar o dinheiro de algum lugar Para melhorar Aids E um cara vem me saquear Para fazer eu perder mais dinheiro Não é possível que esse é o único stack Que eles tenham, velho Agora afirmou um pouquinho Sentinela de chat Fizeram paz com os anões Que os anões iam segurar eles para mim, né Mas agora Ixi, olha lá Os caras me passaram noctiros Full puto Ah, por isso que fizeram, pai Você já tá aqui do lado Ok, então Eu ia pra cima dos caras lá Mas Apareceu a emergência Tem algum tesouro aqui embaixo Caraca, não spawna o tesouro aqui dessa parte Você sozinho não pegaria o despertar, né Sem magia Talvez Mesmo que eu atacasse o subertário Esse cara aqui ia me atacar E eu ia tá ferrado Vem pra cá Provavelmente ele vai declarar, né Gente Não duvido não Já que eu não vou ter o dinheiro de qualquer jeito Para melhorar a Itza, né Ao menos fazer um crescimento da massa aqui Essa cidade que ainda tá com os anões, né Vocês só tem a cidade de baixo Vocês me adoram, mas não quer fazer a cor comercial comigo ainda Qual a da confiabilidade baixa É por isso que eu tenho que olhar no game, então Será que você vai passar a confiabilidade baixa Como se você confiar pra um corsário é importante Ah, mas isso é de boa Nem sinto com isso aí, Fred Desnecessário, velho Ninguém tem que se sentir obrigado a ficar na live, não Assiste quando dá As rags ainda atacar aqui leve Oxe, a Bretonha vindo pro puta azul do lado do mundo Caraca Deve estar sem ter o que fazer lá Pra ver isso Olha só, Nakai morreu, hein Que coisa, nunca aconteceu Estou achando meu caminho Severo Perfeito, meu senhor Por respeito e semblantes Está seturnos Passou vários turnos de povoada Com baixa ordem pública Ordem pública mais dois Sim Sente a cor, esposa Não, é um senhor qualquer Não é a fada em si, não Esther Le Marechol Coloca agora a benção de recarte É fácil preferir a Tarte Entre qualquer das graças de recarte Que sempre presta muita atenção Os anseios dos elfos Mas apenas os ignorantes pensam assim Ah, pior que eu tenho que fazer o que mesmo aqui? Pegar a cara de cara E fazer um encontro no mar Encontro no mar pode ser qualquer um, né Não é coisa errada do dele E tem um aqui em cima, então Já tem até um exercício ali Da facção no octis pra bater também Qualquer coisa Tem que pegar os itens dele logo, velho Tá, Eitz agora tem direito pra nível 3 Aqui como não temos A cavalo de flagelo Vamos pegar uma cavalaria mesmo Padrãozinha É, eu vou perder a chance de usar o sacrifício de Kain Infelizmente Se esses caras alcançassem ele me atacaria agora Ainda bem que não alcance Qualquer coisa você tem? 4? 4? Tá Tá Uma pena que essa montanha é desagradável pra mim, velho Seria um lugar bom a gente ficar defendendo Andar na lustre é complicado, velho Mas eu não quero ser amigo dos anães Eles nem estão mais em guerra com o cara ali Que eu estou em guerra agora Caraca, todo mundo vindo com ação noctil É isso mesmo? Olha lá o Golden Mags botando o cara para correr Eu confio demais Cé louco Esse é o meu vassalo, ele também tem a frota dele, lembra? Que é a cimitar flamejante, o nome do barco Então temos aí, uma frota de vassalo Hum, estava eu aqui pensando agora Ah, mas só tem a... Tem um elfo nobre de frota também Que eu ia falar para a gente, tem que chamar todos os caras em frota De vassalo, né? Todos os caras que tem frota em vassalo Mas morto vivo não faz muito sentido Mas essas facções assim, elfo, daria para fazer Construtor Construiu sobre os ossos e restos de seus amigos deltados Seis pregente das gerões e compreendamento das construções Construção de construção menos 3% E reina mais 3% Exum, boa tarde Pega mais um cavalinho Estou com 10 crescimento e não tenho dinheiro para construir meu negócio Triste a vida Por favor, não pegaram o encontro que está aqui Obrigado, que eu quero Para fazer minha missão de busca Hum, tem uma cidade do despertar ali em cima Vocês estão bem longe de casa, hein, mesmo Por favor, que seja algum encontro que dê bastante tempo Eu acho que tem dinheiro Tem uma dica adicionando a frota para o Ulfric? Eu acho que tem, hein Eu acho que tem, velho Eu sei que tem um que você pode usar o Presa do Mar lá como montaria Agora se de frota, assim, de construção, eu tenho... Não tenho certeza, eu acho que tem Se tivesse, ele tinha que ter uma construção de marco lá que deixasse ele teleportar para qualquer parte do mapa Que é esse que o Presa do Mar faz, né Olha quem veio aí, ó Noctilius Em marcha, full puto Esperando atenção Noctilius Eita, bastante corpos profundos, hein Mas eu vou encarar, sim Vamos lá, noctilius Vamos tretar Beleza Bom, pelo menos a gente tem artilha ali para trocar projetos e coisa até a gente chegar perto Já dá uma ajuda O caminho é longo, subindo esse high ground aqui O caminho é longo Morridos Descobos 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 Corsets! Ford! Nagaroth! A morte está chegando! Redspears! Não sobreviventes! Deleiros em morte! Advanta-nos! Verdade! Pena que eu não tenho mais os flagelos de quem, né? Seria bem útil! Seria bem útil! Desviaram da minha magia, malditos! Atirem em qualquer guarda de profundez aqui Arpizia vai se matar do nada? Ok! Ok! Cold-blooded killers! Arpizia está morrendo também! Vem para cá! Destrói! Estão sofrendo por todos! Move! Vem para cá! Vem para cá! Taddeiros! Em frente! Vem para cá! 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 Lola de guerras! Vem para cá! Vem para cá! Vamos melhorar! Aos motores estão prontos para a guerra! A batalha já está pronta! Todos os órgãos! Advanta-se! Carrientos! De vez em quando! Elves escuro! Elves escuro! Dredor! Destrução! Vem! 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 Carrientos! Vem! 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 Oeza vem! Vou de Cards! Vem! Vem! Desistiu? Tchau, Noctilhos! Tchau, Noctilhos!